Veja essa extraordinária lição de Nikola Tesla. Todos devem considerar seu corpo como um presente inestimável de quem ama acima de tudo. Uma obra de arte maravilhosa, de beleza indescritível e mistério além da concepção humana. E tão delicado que uma palavra, um sopro, um olhar, ou melhor, um pensamento pode prejudicá-lo. Mas isso é fácil para o Nikola Tesla. Alguém pode estar pensando. Afinal, ele é um dos grandes gênios e inventores da humanidade. Ele criava protótipos dentro da sua mente, falava oito idiomas, deixou mais de trezentas patentes importantes. Dominar maus hábitos, vícios, para ele deveria ser brincadeira. Não, caro espectador, não seja precipitado. Ouça do próprio Tesla. Muito antes dos vinte anos, eu fumava excessivamente quinze ou vinte charutos pretos, grandes todos os dias. Minha saúde estava ameaçada e minha família sempre tentava me fazer prometer que pararia. Mas eu não o fiz. E isso não é tudo, como ele mesmo disse. Quando eu tinha cerca de vinte anos, contraí uma mania por jogos de azar. Jogamos com apostas muito altas. E mais de um de meus companheiros desperdiçou o valor total de sua casa. Minha sorte geralmente era ruim, mas em uma ocasião ganhei tudo o que estava à vista. Mesmo assim, não fiquei satisfeito e emprestei dinheiro aos meus companheiros para podermos continuar. E antes de sairmos da mesa, tinha perdido tudo o que tinha ganho e estava endividado. Sim, e ficou ainda pior, como ele mesmo disse. Uma tarde, quando eu havia perdido todo o meu dinheiro, mas ainda estava com vontade de jogar, Ela, minha mãe, veio até mim com um maço de notas na mão. Uma grande soma de dinheiro para aqueles tempos e condições. E disse, Aqui, Nico, leve estes. Eles são tudo o que tenho. Mas quanto mais cedo você perder tudo o que possuímos, melhor será. Então, eu sei que você vai superar isso. Ela me beijou. Fiquei tão cego pela minha paixão, Que peguei o dinheiro, joguei a noite toda e perdi tudo, como sempre. E o que aconteceu depois? Nesse vídeo, vamos aprender com essas dolorosas experiências de Nikola Tesla. Aprender como vencer os vícios. Como ser capaz da habilidade fundamental para se fazer qualquer coisa na vida, Que é dominar a própria vontade. Vamos conhecer o que está por trás do sucesso de Tesla, Na superação dos maus hábitos. E dar seis incríveis passos para você deixar esses vícios de uma vez por todas. E ao final, para quem for perseverante, a lição suprema de Tesla. Vamos aos seis passos. Passo 1 Identifique e registre. Em primeiro lugar, você precisa identificar o mau hábito. Dar nome aos bois, no caso, aos demônios. É preciso tomar consciência exata de quais são esses hábitos que você deseja exterminar. Chame pelo nome. E claro, anote isso e registre. Pode ser num caderno ou num documento em seu computador. Não importa. Passo 2 Qual a frequência? Com que frequência realizo o mau comportamento? Todos os dias? Semanalmente? Reflita e registre no seu caderno. Ouça a planilha, da maneira mais precisa possível. Passo 3 Quando o mau hábito acontece? A tarde, ou em especial à noite, tem um horário específico? Alguém empenhado em solucionar um problema, levanta os dados necessários para resolvê-lo. Ah, não se esqueça. Anote e registre. Passo 4 Onde se pratica o mau hábito? Em casa, na sua cama, no banheiro, no trabalho? Anote e registre. Seja muito franco. Ninguém está lendo a sua anotação. Ela é para você. Se isso te envergonha, lembre-se que esse exercício é um caminho para te ajudar a se livrar do mau hábito. Isso certamente não é maior vergonha do que praticá-lo. Passo 5 Existem outras atividades que desencadeiam o mau hábito? Tem alguma coisa que você faz antes, ou até depois, que desencadeia esse comportamento? Talvez seja quando você assiste TV, ou quando fica sozinho no seu quarto. Seja verdadeiro. Assim como vimos Tesla falar dos seus vícios. E passo 6 Como se sente quando surge o desejo de praticar o mau hábito? Ansioso, entediado, eufórico talvez. Reflita e anote. Veja só. Esse mapeamento, essa tomada de consciência, serve para você descobrir o que te leva a praticar esse hábito que você precisa vencer. É encarar o problema com profundidade. O psicólogo Judson Brewer explica como esses maus comportamentos se tornam hábitos. Ele equaciona da seguinte forma. Gatilho, comportamento, recompensa. Como por exemplo, ver uma comida com fome. Comer, sentir-se bem. Repetir. Como ele ainda ensina, com o tempo nosso cérebro criativo passa a usar isso em outras ocasiões. Daí, eu estou me sentindo mal, ansioso, triste. E por que não comer algo para me sentir melhor? Genial, não? Assim, estou para baixo e devoro uma caixa de chocolate. Ou uma taça de sorvete. Ou quem sabe, uma garrafa de café. Bebida alcoólica? Cigarros, talvez. E me sinto melhor. Simples e eficiente, não é mesmo? Por isso, é preciso prestar atenção verdadeiramente ao que você está fazendo como hábito. É preciso tornar consciente. Lá vem o Alisson com o samba de uma nota só dos superleituras. A nossa lição de ouro. Conhece-te a ti mesmo. Só assim é possível dominar a própria vontade e superar qualquer vício. Voltemos à vida de Nikola Tesla e aprendemos dele. De fato, é extraordinário a forma como ele se livrou do terrível vício dos jogos. Depois, inclusive, de como vimos ter acabado numa única noite de jogatina, com todas as economias de sua mãe. Antes, a respeito disso, veja o que ele fala dela. Minha mãe entendeu melhor a natureza humana e nunca me repreendeu. Ela sabia que um homem não pode ser salvo de sua própria tolice, ou vício pelos esforços ou protestos de outra pessoa, mas apenas pelo uso de sua própria vontade. Sim, de sua própria vontade. E é por isso que precisamos educar a cada dia a nossa e não apenas estarmos sujeitos a ela. Preste atenção agora à sua reflexão após ter destruído as economias de sua mãe com o jogo. Era de manhã, quando saí da toca e fiz uma longa caminhada pela floresta iluminada pelo sol. Refletindo sobre minha total loucura, a visão da natureza me trouxe aos meus sentidos e o ato e a fé de minha mãe vieram vividamente à minha mente. Antes de deixar o bosque, havia conquistado essa paixão. Fui para a casa de minha mãe e disse a ela que nunca mais jogaria e nunca houve o menor perigo de eu quebrar a promessa. Forte e belo. Vale a pena ser lido novamente. Não deixem de fazê-lo. Agora, vamos decodificar o método de Tesla. 1. Reflexão. Ele reflete sobre a sua loucura, ou seja, toma consciência. Lembre-se dos seis passos que te ensinamos nesse vídeo para você identificar, registrar e aprender a vencer os maus hábitos. 2. Silêncio. Ele está sozinho e em silêncio. Você precisa ter essa capacidade. Quantos não chegam em casa e já vão ligando o som, a TV ou não saem de perto do celular? Pense sobre isso, o seu medo do silêncio. Sem silêncio e reflexão, não existe consciência. 3. Distanciamento e natureza. Ele entra em contato com a natureza. Já cobrimos em outro vídeo aqui, link na descrição, sobre o poder do distanciamento para tomar decisões. Fazer uma caminhada é uma forma de distanciamento espacial para ser mais criativo e centrado. Fazer isso junto à natureza potencializa a sua criatividade e a melhor tomada de decisão. 4. Humildade. Ele volta para sua casa. Ele se desculpa pelo seu procedimento. Pedir desculpas é um ato de virtude, um ato de humildade profunda. Poucas pessoas fazem isso verdadeiramente. 5. Compromisso e responsabilidade. Ele se compromete a nunca mais fazer aquilo. Fazer um compromisso verdadeiro e público é muito poderoso, porque você se responsabiliza frente a alguém. Como diz o ditado popular, você coloca o seu na reta. Mas talvez você esteja pensando que há coisas muito difíceis em sua vida e que esses vícios são até uma forma de escapar desse sofrimento. Como ensina o psicólogo Dr. Jordan Peterson, As pessoas têm capacidade de suportar e superar coisas que nem imaginam. Ele vai até mais longe. Preste atenção nisso. Nos dias mais terríveis, mais escuros, você precisa olhar para aqueles pontos de grande beleza. Você tem que se concentrar a encontrar esse cristal e esses momentos podem ajudá-lo a superar. Ou ao menos você pode tornar algo horrível, o inferno, em algo trágico que seja, em algo suportável. Você pode mesmo tornar o mundo um lugar melhor. Mas como encontrar esses pontos de grande beleza, o cristal da própria vida? Como encontrar a força capaz de fazê-lo você se livrar dos maus hábitos e ter uma vida de grandes conquistas? Você precisa de um método. Para descobrir o nosso, basta clicar aqui, o método dos superleituras. Agora, a grande lição extra de Tesla. A satisfação, derivada de demonstrar minha própria força de vontade, sempre significou mais para mim, no final das contas, do que os hábitos prazerosos de que desisti. Eu acredito que um homem pode e deve parar com qualquer hábito que ele reconheça ser tolo. Sensacional, não é? E como ele se livrou do hábito de fumar? Conto isto e mais no nosso grupo VIP do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Clique aqui para saber como encontrar os seus propósitos de vida. Você tem algum mau hábito de que precisa se livrar? Coloque nos comentários. Todas as fontes do vídeo estão na descrição. Confira. Inscreva-se no canal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.